A gente tem que saber de vocês pequenas falas sobre lições aprendidas de vocês. Nesse processo de construção de hidrelétrica, nesse encontro aqui que nós tivemos, quais foram algumas lições aprendidas? Para mim, esse encontro foi produtivo e muita participação. Produtivo que eu falo que nós não paramos esses dois dias, foi bem trabalhado. Agora eu acho, é demanda do país, é de interesse nacional, é para a sociedade, beleza, agora nós temos que procurar também outras formas de energia, outras formas. E as universidades têm esse papel também de estar futucando o governo para investir em pesquisa, para gerar outras formas de energia, porque é um contra-senso, professor, ficar fazendo hidrelétrica e desmatando ao mesmo tempo. E hoje nós dá de falar, por que o menino está estudando? Nós estamos botando para estudar, é porque nós não sabemos de nada, nosso bisavô não sabia de nada, nós só sabia caçar dentro do mato, comer moqueado, comer gronado, comer tudo, não é? Só tenho a agradecer, né, parente, pela oportunidade que a gente teve de vir aqui conhecer vocês, e estar tendo conhecimento de vocês e a realidade de vocês, e passando o nosso conhecimento também, a nossa realidade lá, né, da nossa terra, do nosso pessoal que vive lá. E eu espero que a gente pode se encontrar outras vezes, né? É importante isso, né, assim, como os parentes já disseram, né, eu acho que a gente tem que buscar, né, os meios, os mecanismos, para que a gente possa, né, estar garantindo, né, a proteção das nossas terras. Tive uma experiência muito grande, né, que eu saí lá da minha aldeia, lá, com pensamento, né, pensando, ah, eu chego lá nos parentes lá, nós vamos trocar experiência lá, conhecimento. Eu, o meu pensamento era que a situação daqui, dos outros povos, era diferente, né, mas só que eu cheguei aqui e eu vi que não era isso que eu estava pensando, né, tudo igual, todos os problemas que nós tínhamos lá, está tendo aqui, e é isso que eu... Foi bom, né, estar aqui, né, com vocês aqui, né, esse momento, né, eu quero agradecer primeiro a Deus, né, que é Tintum, né, por ter nos guiado até esse local, né, e em paz, né, e todo mundo em conjunto aqui, né, a gente conseguiu, né, trabalhar, né, conseguiu, assim, né, troca de experiências, né. Daqui para frente eu vou participar mais, quero participar mais e mais dessas reuniões, e está sendo a primeira vez que eu venho para uma reunião dessa. A gente começou, né, montar um instrumento que possa subsidiar, né, futuramente, quando se faz a negociação com grandes empreendimentos. É isso que a gente queria, é a união. Nós não queremos mais, a partir desse momento, os xerêndo, os parentes, se está desunida. Eu quero que se une, porque a união faz, fortaleça a luta. É mais conscientização das pessoas que têm esse conhecimento, né, do meio ambiente, o que está vindo a preste acontecer, várias barragens. Eu queria primeiramente agradecer uma pessoa que, sem a força dessa pessoa, nenhum de nós estaria aqui hoje, que é a professora Elineide Marques. Agradecer de coração, porque é uma pessoa incrível, e que deu tudo de si, né, e, além disso, ainda trouxe esse grupo maravilhoso de estudantes, que também queremos agradecer, que nos ajudaram tanto durante esse evento. Uma salva de palmas também. Queria também agradecer muito o professor Odair e a Lígia, que trabalharam bastante para que essa oficina fosse assim, com essa diversidade grande de povos que a gente tem também, e o Neai. Então, um agradecimento para o professor Odair, Lígia, Neai. Salva de palmas. Agradecer ao PG Ciambi pela oportunidade, a Universidade Federal de Tocantins, não sei se você quer fazer o... O Fundo Casa, que propiciou, que deu financiamento para nós estarmos aqui hoje, também está financiando o projeto da associação lá do Paxamba e do filme que Moniz está aqui também fazendo. CAPES, que nos financia esse grande programa, que é do governo do Ministério da Educação, que está nos financiando. O Pro Amazônia, que financiou a vinda da nossa aluna especial aqui, Esther. Agradecer muito Juliana. Salva de palmas para a Juliana. Tudo deu tão certo, porque essas meninas trabalharam dia e noite para que isso desse certo. Sempre tem alguém que está ali por trás dos bastidores fazendo aquilo para que dê certo, que o lanche seja bom, que o suco esteja gelado e que as coisas funcionem. A Esther também. Muito obrigada. E agradecer muito os parentes que vieram ali. Eu já agradeci o Odair. Os parentes que vieram de fora visitar, que sofreram pegando três aviões. Alguns, primeira vez que viajaram de avião e arriscaram esse desafio para estar aqui hoje. Obrigada por vir de tão longe. Os parentes, a Cuen, que nos receberam aqui com tanta hospitalidade, com tanta alegria, com tantas demonstrações culturais, tanta beleza. E é isso, não é, gente? É uma alegria muito grande. Espero que aconteça mais. O recurso que a gente tem é limitado. Nosso projeto não é um projeto de empresa. Então, a gente faz render esse recurso o máximo que a gente consegue para poder estar sempre avançando e organizando mais eventos como esse. Foi um primeiro grande que a gente fez, não é, Linaide? Bom, na verdade, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do pessoal em compartilhar conosco as vossas experiências. E é só assim, acho que a reciprocidade, para mim, é uma palavra-chave nesse momento. Quando nós conseguimos dividir com o outro e compartilhar o que nós sabemos para que a gente avance um pouco mais. Ok? Então, muito obrigada, que eu sei que o esforço foi gigantesco para vocês estarem aqui. Obrigada. Obrigada também à Paulinha pelo esforço da carta. Eu acho que a carta, vocês vão ter a resposta dela através do grupo do WhatsApp, onde a gente vai divulgar e vai estar colocando nos meios de divulgação. Paulinha. Obrigada. 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 Obrigada.